o canal chacrajusto vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar aqui essas batatas doces olha só batatinhas já bem grandinhas e aproveitando aqui eu vou passar a dica aí para você tá fazendo mudas de batata doce olha só essa aqui já tá uma mudinha pronta para plantar tá vendo e para você fazer a muda é o seguinte você vai comprar batata doce nessa que são batatas do mercado você compra elas e deixa elas em um local com sombra só deixa em cima da terra não enterre elas deixa apenas em cima da terra e todos os dias no finalzinho da tarde você rega elas olha só ao regar ela vai começar a soltar essas mudinhas como por exemplo essa aqui com algumas semanas aí vai começar a soltar essas mudinhas aqui tá vendo e quando começar a soltar essas mudinhas as mudinhas você já pode pegar ela enterrar no solo para você fazer sua pequena plantação aí de batata doce e dessa forma pode ser no solo ou então no vaso um vaso aí de 20 litros no mínimo para ter espaço aí para desenvolver e soltar as batatas se for um vaso maior melhor ainda e quando você for plantar você vai enterrar toda essa batata aqui no chão vai fazer um buraquinho uma cova colocar ela todinha no chão e deixar apenas esses brotos aqui para fora para ela continuar enraizando e soltar mais brotos para cima né do solo e começar a produzir mais raízes e mais batata doce olha só batata bem grande essa aqui já tá começando a soltar raízes aqui olha só começando a soltar raízes e em breve começa a soltar as mudinhas aqui olha essa aqui no caso é só pegar ela furar um buraquinho no tamanho exato aqui da batata em terra e deixa só essa parte aqui para cima do solo dessa forma aqui e a batata toda fica enterrado tá vendo muito simples bem fácil para você quer plantar batata doce então resumindo basta você comprar no mercado as suas batatas deixe ela em cima da terra pode ser no vaso ou no solo em um local que não bate sol deixa elas quietinhas lá todo dia no fim da tarde você rega elas vai começar a enraizar depois é só você plantar as suas batatas doce você vai começar a ter uma pequena plantação e vai produzir a sua batata orgânica sem produtos químicos sem agrotóxicos você sabe de onde está saindo produto 100% orgânico e natural então tá aí mais um vídeo para você no canal chacra justo se você gostou e deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os próximos vídeos todo dia a gente vai postando as novidades para você acompanhar por aqui compartilhe também nas redes sociais para você dar aquela força básica aqui no nosso canal e é claro a gente agradece aí olha só como que já tem bastante raízes vendo só enterrar dessa forma aqui deixa o brotinho para cima da terra e é muito simples muito obrigado um abraço até o próximo vídeo aí valeu page 3 e aí e aí Obrigado.